Vem mais um convidado, Albertino Rosa! Pode entrar, Albertino! Sucesso, garoto! Você foi embora sem dizer adeus O meu coração jamais esqueceu No meu coração você ainda mora Ah, como eu queria ter você agora Eu queria saber onde anda você Vou embora pra longe e me se esconde Onde anda você Volte logo pra mim Quero parar de sofrer Eu estou tão sozinho Vem me dar seu carinho Sem que não sei viver Eu queria saber onde anda você Vou embora pra longe e me se esconde Onde anda você Volte logo pra mim Quero parar de sofrer Eu estou tão sozinho Vem me dar seu carinho Sem que não sei viver Você foi embora sem dizer adeus O meu coração jamais esqueceu No meu coração você ainda mora Ah, como eu queria ter você agora Eu queria saber onde anda você Vou embora pra longe e me se esconde Onde anda você Volte logo pra mim Quero parar de sofrer Eu estou tão sozinho Vem me dar seu carinho Sem que não sei viver Vem me dar seu carinho Sem que não sei viver Eu queria saber onde anda você Volte logo pra mim Quero parar de sofrer Eu estou tão sozinho Vem me dar seu carinho Sem que não sei viver Vem me dar seu carinho Sem que não sei viver Esse é o Albertino Rosa Joga pra cima Na palma da mão Tra, tra, tra Processo Vem! Passou, passou Águas que passam não voltam jamais Se é bom eu sigo em frente Se é ruim eu deixo pra trás Pra alegar essa massa Tristeza comigo já vai Onde passou, passou Águas que passam não voltam jamais Se é bom eu sigo em frente Se é ruim eu deixo pra trás Pra alegar essa gente Tristeza comigo já vai Joga pra cima Na palma da mão Tra, tra, tra Onde passou, passou Onde passou, passou Águas que passam não voltam jamais Se é bom eu sigo em frente Se é ruim eu deixo pra trás Eu canto pra alegar essa massa Eu canto pra alegar essa massa Tristeza comigo jamais Se liga nessa galera Eu canto de coração Quero ver toda essa massa Tirando a poeira do chão Vamos nessa meu povo Alegra o coração Cante comigo essa massa Cante comigo essa massa Quero alegar a multidão Cante comigo essa massa Vamos nessa galera Tirar a poeira do chão Se liga nessa galera Eu canto de coração Quero ver toda essa massa Tirando a poeira do chão Vamos nessa meu povo Alegra o coração Cante comigo essa massa Quero alegar a multidão Vamos nessa minha gente Tira a poeira Tira a poeira do chão Vem, 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 vem Vamos nessa galera Tira a poeira do chão Poeira do chão Onde passou, passou Águas que passam não voltam jamais Se é bom eu sigo em frente Se é ruim eu deixo pra trás Eu canto pra alegar essa gente Tristeza comigo jamais O que passou, passou Águas que passam não voltam jamais Se é bom eu sigo em frente Se é ruim eu deixo pra trás Eu canto pra alegar essa gente Tristeza comigo jamais Jamais, jamais, jamais O que passou, passou Ao vivo, Albertino Rosa Aqui só tem sucesso Valeu, muito obrigado Albertino Rosa Aí caroto Albertino Rosa Sim Então quer dizer que no dia que você não tá no palco Tá no rádio, tá nos shows É, tá no rádio também Tô no programa das 8 às 10 Na New Life FM Falo sempre do seu programa, né Dô um alô pra você Pros outros apresentadores também Toda a galera, né Manda um alô pro meu amigo João Viola Meu parceiro também João Viola é um show, hein Eita É isso aí Albertino Rosa Obrigado por ter vindo Obrigado Sucesso pra você Mais uma vez Toda a sua produção Toda a galera que tá aqui E a gente estamos aí, né A luta continua E essa casa é a sua, hein Obrigado Agradeço você Mais uma vez Tá aqui no seu programa Obrigado, Albertino Rosa Brasil Valeu, garoto Vai com Deus Sucesso Obrigado 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 Obrigado